Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para divulgar o curso online que eu tenho agora. Eu iniciei esse projeto com o curso voltado para a ESA, porém agora ele não serve apenas para a ESA. Como vocês sabem, a ESA aumentou o edital dela, né? Então ela ficou bem comparada às outras provas, como EPICAR, Colégio Naval, principalmente a ESA. Então eu decidi por que deixar o curso só para a ESA. Decidi ampliar. E agora o curso vai funcionar para o Colégio Naval, tem os conteúdos do edital do Colégio Naval, da EPICAR, da EA, da ESPSEX, da ESA, da AFA, da EAN. Então o curso não é mais só para a ESA. Então se você vai fazer a prova da EA, da ESPSEX, da AFA, da EAN, de alguma das escolas, pode adquirir o curso sem medo. O curso tem mais de 350 exercícios corrigidos, tá? E ele está no preço de R$150,00. É só vocês colocarem o cupom lá, Teacher Rafael, que vocês vão ter desconto e vai para R$135,00. Então agora vamos entender um pouco como é a plataforma da Hotmart, é onde fica o nosso curso. Aqui, pessoal, está o nosso site. Por aqui você consegue fazer a compra do curso. Eu vou deixar na descrição do vídeo ou nos comentários também o link para você conseguir acessar. Como eu falei com vocês, o preço está R$150,00, porém com o cupom de desconto vai cair aqui o valor, ok? Então aqui nós temos o curso, ele é dividido em duas partes, em gramática, teoria, exercícios e resolução. Essa parte aqui, pessoal, é como é a plataforma. Eu estou pela visualização do aluno. Então aqui você tem a parte. Aqui é a porcentagem que você já conseguiu concluir do curso. Aí tem um módulo aqui, ó, gramática. Aí está no primeiro, ó, aula 1, né, de 1, pronomes e suas referências, ó. Então aqui você vai assistir o vídeo. Aqui embaixo você consegue baixar o PDF do material, consegue deixar algum comentário aqui. E aí você tem toda a aula aqui de teoria. Aqui é a parte de exercícios, ó. A gente já tem 23 aulas, tanto teóricas quanto de resolução de exercícios. Aqui os mesmos assuntos. Todo assunto que eu colocar ali vai ter algum exercício aqui para vocês praticarem, tá? Então essa é a nossa plataforma. Aqui você assiste o vídeo, né? Pode pausar, pode voltar, não entendeu, volta. E se você ficou com alguma dúvida, você pode mandar mensagem lá no nosso grupo do Telegram. A gente tem um grupo aqui com os alunos que adquirem, né, o curso. A gente tem um grupo lá. E aí eu posto o vídeo lá, questões. Se você tem alguma dúvida, você pode mandar lá que a gente tira dúvida. E, pessoal, se vocês ficaram interessados em adquirir o curso, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, nos comentários. É só você acessar, fazer aquisição. Se você ainda não me segue, me segue lá no Instagram, teacherrafael. E se surgiu alguma dúvida, pode mandar mensagem aqui para esse número que, assim que possível, eu te respondo, beleza? E o vídeo vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo. Tchau.